Canal Romba e Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Amanheceu chovendo aqui no meu olhar Não vou falar, e todo mundo já sabe Tem certas coisas que é melhor nem dizer Tem certas coisas, gente, é útil, mas saber Tem certas coisas que é melhor nem dizer Tem certas coisas, gente, é útil, mas saber O que será que aconteceu com aquele amor Que foi embora, deixou em mim uma ferida Será, meu Deus, que foi o vento que levou Será que um dia eu vou ser feliz na vida Será, meu Deus, que foi o vento que levou Será que um dia eu vou ser feliz na vida E o meu coração que nunca esqueceu Que na nossa cama era você e eu E o nosso amor Se hoje eu bebo e sofro calado Cada dia que passa mais apaixonado Eu estou Só quem ama sabe o que eu sinto agora Cabeça lembrando Cabeça lembrando e o coração que chora Cabeça lembrando e o coração que chora Por este amor Por este amor Por este amor Amanheceu chovendo aqui no meu olhar Não vou falar Não vou falar o que todo mundo já sabe Tem certas coisas que é melhor nem dizer Tem certas coisas, gente, é útil, mas saber Tem certas coisas que é melhor nem dizer Tem certas coisas, gente, é útil, mas saber O que será que aconteceu com aquele amor Que foi embora Que foi embora, deixou em mim uma ferida Será, meu Deus, que foi o vento que levou Será que um dia eu vou ser feliz na vida Será, meu Deus, que foi o vento que levou Será que um dia eu vou ser feliz na vida E o meu coração que nunca esqueceu E na nossa cama era você e eu E o nosso amor Se hoje eu bebo e sofro calado Cada dia que passa mais apaixonado Eu estou Só quem ama sabe o que eu sinto agora Cabeça lembrando e o coração que chora Por este amor Por este amor Por este amor Por este amor Por este amor